Estamos ficando muito narcisistas? Será que a gente perdeu a medida? Eu acho que esse assunto é até velho, né? Não faz nem sentido a gente discutir isso, porque a gente já sabe que a resposta é sim, estamos ficando muito narcisistas, estamos postando mais do que deveríamos, estamos meio perdidos em relação ao que é adequado, qual é o limite daquilo que deve ou não ser publicizado, né? Se você termina um relacionamento, automaticamente, todo mundo já sabe, porque a primeira preocupação que você tem postar em uma rede social, se você perde alguém muito querido, você está ali na rede social compartilhando, e isso às vezes ele toma uma proporção que meio que faz parte daquilo que a nossa existência hoje é meio que esperado, inclusive assim, se você não posta nada, a pessoa pensa que você não sabe aquela informação, a pessoa pensa que você não está sentindo aquilo. Mas outro dia eu me deparei com um vídeo que me deixou particularmente chocada. Eu confesso que eu não sei dizer a rede social, eu também não mencionaria, mas eu vi um pedaço do vídeo e eu não terminei de ver o vídeo para ver como é que ele terminaria. Mas eu me deparei com a seguinte situação, era um casal que estava com uma criança, a criança estava passando por algum tipo de dificuldade, ela estava deitada, tinha alguma coisa incomodando muito essa criança, e o que me chamou a atenção é que os pais estavam acudindo, acalentando e acalmando a criança, mas ao mesmo tempo que eles estavam fazendo isso, isso estava sendo filmado. A gente via claramente que o pai estava com uma mão segurando o celular para fazer a filmagem e com a outra ele estava tentando acudir o filho. E aí eu já me deparei com a seguinte questão, se ele tivesse com as duas mãos disponíveis para acolher o filho, será que não seria mais fácil ajudar essa criança? E eu fiquei me perguntando, qual é a justificativa para esse tipo de coisa? Ah, eu vou, é uma situação que qualquer pai pode passar e eu vou compartilhar com outros pais para que eles saibam o que fazer naquele momento? Gente, tem uma coisa que é muito importante em relação a pessoas que têm ou criam ou cuidam de crianças durante muito tempo, que é a nossa intuição. A nossa intuição é a nossa capacidade de saber o que fazer e como manejar uma situação. Antigamente, né, eu estou aqui hoje, ao longo de toda a minha história, ao longo de toda a minha quilometragem, como diz o Indiana Jones, porque em algum momento a minha mãe soube o que fazer e a mãe dela soube o que fazer e eu não tinha, eles não tinham um celular para compartilhar informações urgentes e necessárias para toda e qualquer pessoa que cuida de uma criança. Eu não tinha um celular tão acessível quando eu tive as minhas filhas e ainda assim eu intuía o que deveria ser feito e quando eu precisava de uma ajuda profissional e quando eu mesma daria conta de resolver a situação. E aí me chamou muita atenção, né, que a necessidade de eu registrar esse momento para que ele possa ser, de alguma forma, compartilhado depois, ela é imperativa àquilo que eu possa fazer naquele momento para oferecer assistência para o meu filho. Fora o fato, gente, que a gente não pode desconsiderar de uma exposição desnecessária, que bem vai fazer para aquela criança que aquele vídeo, ele seja compartilhado. Para quê? Qual a utilidade prática disso? E coisa que me preocupa é o fato de que a gente está perdendo o nosso discernimento. A pergunta adequada é para que isso vai servir, né? E eu fico imaginando, naquele momento, meu filho está com uma dificuldade. Qual a primeira providência que eu tomo? Eu vou pegar um celular para que eu possa filmar a minha ação no sentido de ajudar aquela criança. Eu confesso para vocês, eu não vi o final do filme, eu não sei qual era a questão que a criança estava passando, mas enquanto psicóloga, eu não consigo encontrar alguma coisa que justifique aquilo. Isso está acontecendo, gente, com uma frequência que me assusta. As pessoas, tem uma pessoa numa condição que ela está no alto de um prédio na iminência de pular. Tem um monte de celular apontando para aquilo e eu fico me perguntando, no que isso vai diminuir a probabilidade de uma outra pessoa tentar suicídio? Eu fico me perguntando qual vai ser a sensação de alguém que tem algum tipo de relação de parentesco ou de amizade com aquela pessoa de se deparar com o suicídio ao vivo. Eu fico me perguntando o que eu estou sentindo no momento em que, numa situação de absurda tragicidade, em que uma pessoa está cogitando em pular do alto de um prédio, eu pego um celular e eu filmo. Sabe, não é a mesma coisa de eu estar filmando um show. E olha que quando eu estou filmando um show, eu quero compartilhar alguma coisa, eu quero dividir a minha experiência, mas parte da sensação do show eu perco quando eu me distraio utilizando um celular. Mas uma pessoa cogitar pular de um prédio não é a mesma coisa que estar assistindo a um show. Se a gente não tem cuidado, esse excesso de banalização, do sofrimento e da angústia do outro, ela faz com que a gente diminua, inclusive, a nossa empatia. Na iminência de que a gente está compartilhando, porque isso vai ser importante, isso vai ser educativo, a gente não percebe que a nossa empatia está sendo diminuída, porque aquele sofrimento é real. Aquele sofrimento está acontecendo e talvez, por exemplo, eu pudesse estar ligando para alguém para pedir ajuda, mas o meu celular está ocupado, porque eu estou utilizando esse celular para o registro do sofrimento. Então, assim, esse vídeo não tem a pretensão de ser uma lição de moral, mas eu acho que é mais uma, porque tem muita gente fazendo isso, mas é uma reflexão que a gente precisa se fazer acerca do que está acontecendo conosco. O que está acontecendo conosco? Que nós perdemos as referências do que é ou não é adequado, de quanto tempo é necessário para que a gente espere para apostar a alguma coisa. Às vezes, nem a família daquela pessoa sabe que ela faleceu e eu já estou preocupado em compartilhar uma informação a respeito. do quanto nós estamos expondo os nossos filhos para que as pessoas pensem que a gente tem uma relação de proximidade com eles, né? Do quanto nós estamos confundindo os nossos motivos quando, na verdade, o principal motivador tem sido um narcisismo que está muito mais do que exagerado. Então, assim, vamos pensar um pouquinho mais antes da gente postar e eu nem diria antes de postar. Vamos pensar um pouco mais antes de a gente pegar o nosso celular para fazer alguns registros. Eu acho que a pergunta mais importante sempre vai ser para que eu estou fazendo isso? Qual é de verdade a necessidade e o que eu estou deixando de fazer e o que eu estou deixando de viver para que eu possa fazer esse registro?